Três motivos. Primeiro, porque era angustiante assistir a um processo pré-eleitoral em que nenhum dos candidatos se dispunha a debater os problemas da cidade. Um é candidato que já é prefeito, que quer ser de novo. O outro é porque o governador quer. O outro é porque o ex-presidente da República quer. Tudo bem, quem vai discutir saneamento? Quem vai discutir mobilidade urbana? Quem vai discutir o déficit habitacional que a nossa cidade tem? Quem vai discutir a melhora do ambiente urbano do centro da cidade de Manaus, dos espaços de lazer dos bairros? Então, eu saio da minha zona de conforto para colocar no centro do debate sucessório os problemas da cidade de Manaus. A segunda questão é a questão de natureza passional. Meus pais nasceram em Manaus, eu nasci em Manaus, meus filhos nasceram em Manaus. Eu me formei aqui na Universidade Federal do Amazonas no curso de Direito. Aqui eu me estabeleci como profissional. Aqui eu fui vereador, fui deputado estadual, fui deputado federal. Fui vice-presidente da Câmara e presidente em exercício da Câmara e do Congresso Nacional. Então, eu devo tudo da minha vida a Manaus. Não seria justo eu me manter na minha zona de conforto quando há um chamado para contribuir com o debate e para poder ajudar o futuro da nossa cidade. E, por fim, eu recebi um convite para disputar essa eleição de um dos líderes mais importantes, talvez o mais importante da vida política do nosso país, que é o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Pré-candidato, o senhor, no passado, teve um discurso bem simpático com relação à gestão do prefeito Davi Almeida. E agora o senhor vem como pré-candidato da esquerda. E há rumores dos bastidores da política que o senhor estaria vindo aí como uma pré-candidatura de fachada. O que o senhor se posicionasse com relação a isso? Primeiro que quem me conhece sabe que eu não disputei nada de fachada na minha vida. Eu sempre fui muito firme nas minhas posições. O que eu disse várias vezes e repito foram duas coisas. Primeira coisa, eu não me nego a ajudar Manaus quem quer que seja o prefeito. O Arthur era o meu maior adversário político e, quando veio a pandemia, eu, como deputado federal, ajudei Manaus. O que me angostia é ver outros candidatos que são deputados federais, que são deputados estaduais e nunca colocaram nem um centavo na cidade de Manaus. Eu coloquei milhões que reformaram os CRAs, que estão reformando as cozinhas comunitárias, que vão construir a nova base do SAMU, que ajudaram no período da pandemia. Então, se eu tiver mandato, eu ajudo Manaus quem quer que seja o prefeito. Em relação ao prefeito Davi, o que eu disse é que, entre os candidatos que existiam, e eu não era pré-candidato, porque isso não era meu desejo de vida, ele era o melhor. Agora tem um melhor do que ele, que sou eu. Simples. Vamos continuar aqui. Nos últimos meses, o senhor manifestou apoio também à reeleição do prefeito Davi Almeida, como o senhor falou aqui. E eu queria saber, com relação ao empréstimo que ele está tentando fazer na Câmara de Vereadores, de 580 milhões de reais, um empréstimo que foi vetado, foi aprovado, foi vetado novamente pela Justiça. O senhor é favorável a esse empréstimo? Primeiro, esse é um debate que está fora de rumo. Ele está fora de rumo porque o Poder Judiciário, por uma questão constitucional, não pode obrigar a Câmara nem a não votar e nem a votar. O Poder Judiciário só pode agir contra a lei se ela for aprovada, publicada, e aí entrar com uma ação direta de constitucionalidade. E também não pode obrigar a votar. As duas decisões do Judiciário estão erradas. Agora, o que é fato é que a cidade de Manaus, a cidade de Manaus, não é o prefeito Davi, a cidade de Manaus precisa de recursos. Há um questionamento da Câmara dos Vereadores de que não há clareza na execução desses recursos. Se não há clareza na execução desses recursos, obviamente, o empréstimo deve ser concedido. Agora, eu como prefeito, vou dar toda a clareza necessária para a Câmara para que a gente possa captar recursos e fazer investimentos que a Prefeitura não tem condições de fazer com recursos próprios. Falando nisso, praticamente a gente tem aí 20 vereadores que são oposição, hoje, do prefeito Davi Almeida. E eu queria saber do senhor se o senhor acha que o prefeito Davi Almeida perdeu a mão com relação aos aliados lá na Câmara. E como o senhor vai fazer, realmente, para que o senhor tenha a Câmara como seu aliado? Eu acho que o prefeito administra mal essa relação com o poder legislativo. O poder legislativo tem que ser um poder com uma relação harmônica, mas independente. Prefeito não pode achar ruim receber crítica de vereador. Às vezes, a melhor forma que um vereador tem de ajudar a gestão do prefeito é fazendo uma crítica de algo que está errado na administração. Eu fui secretário de transporte da cidade de Manaus na gestão do ex-prefeito Serafim. E quando faziam qualquer crítica a mim como secretário, não precisavam me convocar. Eu ia para a Câmara e me colocava à disposição para qualquer esclarecimento. Então, eu acho que há uma relação conturbada, há uma má administração do prefeito com essa relação com a Câmara. Agora, eu estive na Câmara na semana passada. E todo mundo que acompanhou as imagens viu como eu fui recebido pelos vereadores. Eu tenho o respeito e o carinho de todos os vereadores. De vereadores que apoiam o Davi, de vereadores que apoiam o Roberto Cidade, de vereadores que apoiam o Alberto Neto, que apoiam o Amon. Todos me recebem com carinho. Por quê? Porque a minha relação política, ela sempre foi muito firme nas minhas posições, mas muito compreensiva, de muito diálogo. O prefeito tem que saber dialogar com a Câmara. Eu vou construir uma maioria tranquila com a Câmara. Não na troca de favores, não na troca de benesses, não na troca de cargos. Mas vou construir uma maioria estando disponível para a crítica, mudando de opinião quando a Câmara estiver certa e estabelecendo uma relação republicana que respeite a independência e a harmonia dos poderes. Bom, pré-candidato, chegou a hora da gente fazer o nosso quiz para o senhor provar, de fato, se o senhor conhece o Manaus. Aqui tem perguntas fáceis e algumas difíceis. Eu vou sortear aqui. Nenhum pré-candidato tem conhecimento dessas perguntas que a gente colocou aqui. Então, o senhor vai escolher e passa para mim o papelzinho que eu vou... Ok. Eita, vamos lá. O que acontece se eu não pagar o IPTU em dia? Se você não pagar o IPTU em dia, você vai receber primeiro uma cobrança. Se você continuar não pagando, você vai ser executado na vara da Fazenda Pública Municipal. Isso, multa de mora, juros e inscrição em dívida ativa. Exatamente. Outra aqui. Mas pague o IPTU em dia, que isso é muito importante para a cidade. Vamos lá. Essa aqui já é mais compreendida, peraí. Quais são os principais impostos municipais no Brasil? O ISS é o principal imposto municipal no Brasil e o IPTU é o segundo principal imposto municipal no Brasil. Nós temos alguns outros, mas a arrecadação deles são absolutamente irrisórias. O que é significativo para a receita da prefeitura é o ISS e o IPTU. E com relação ao IPTU, como fazer de fato que a população saiba que o dinheiro do IPTU está sendo investido em melhorias? As pessoas têm uma visão errada. O IPTU, ele é um imposto, ele não é uma taxa, não é uma contribuição. Portanto, ele não é vinculado. Às vezes as pessoas dizem assim, ah, eu pago o IPTU e a minha rua não tem asfalto. Eu pago... Não, o IPTU não é para a sua rua ter asfalto. O IPTU, ele cai na conta, no orçamento geral da prefeitura e pode ser utilizado para qualquer fim. Diferente, por exemplo, da taxa de iluminação pública ou da taxa de esgoto, que em tese só pode ser cobrado de quem tem o serviço, porque é taxa, é vinculado àquela atividade. Perfeito. Tem mais tempo para mais uma. Eita, vamos lá. Vamos lá para o candidato. A próxima pergunta é, existe alguma forma de obter desconto no IPTU? Sim. Você pagando antecipado, você não parcelando, você tem desconto. De quantos porcento? Eu não sei qual é o percentual hoje. Hoje é de 20%. 10% na verdade, depois de 20%. Então pague adiantado que você vai ter uma economia boa no IPTU. Vamos para outra então? Tem tempo para outra, vai lá. Vamos lá. Eita. Vamos lá, tem candidato. Quantos anos tem Manaus? 354. Acertou. Essa foi boa. Tem mais uma. Dá tempo ainda para... Manaus tem 354 e eu tenho 50, quase 51 de Manaus. Perfeito. O que que Manaus precisa para ela avançar? Espera, candidato. O que Manaus precisa primeiro de uma gestão? Eu já defendia em 2016 que nós precisamos ter um negócio chamado um caderno de encargos. Nós vamos ganhar a eleição e após a eleição vamos discutir com a sociedade qual é a meta de cada setor do nosso governo. Então, para quanto nós queremos aumentar a velocidade média da frota de ônibus, que hoje anda muito lento na cidade de Manaus? Que resultado nós queremos ter nas avaliações de ensino fundamental, que é a responsabilidade? Quanto nós queremos diminuir de mortalidade infantil? Nós vamos publicar ao final do ano esses encargos e a cada final de ano seguinte nós vamos fazer um balanço do que foi cumprido e do que não foi. Essa é a melhor forma de fazer avaliação do prefeito e de fazer avaliação do secretário. Porque secretário meu vai ter que cumprir a meta para a secretaria dele, se não cumprir troca. É simples assim. Porque secretário não é para atender interesse de partido ou para entender a vaidade de uma pessoa. Secretário é para melhorar a vida das pessoas. Hoje nós não temos critérios de avaliação de um governo. Os prefeitos não apresentam o plano de governo, não apresentam o caderno de metas, caderno de encargos, e você não tem um instrumento efetivo para avaliar se a gestão dele está sendo boa ou sendo ruim. Aí as pessoas acabam se ligando à situação oposição por simpatia e não por critérios objetivos de avaliação da gestão. Pois bem, agora a gente tem a dinâmica para quem o senhor serve um tacacá. A gente vai se aproximar aqui com o nosso tiozão Walter Frota. Tudo bem, tiozão? Tiozão mesmo? Tiozão mesmo. Só por causa do cabelo, que ele é mais novo que eu, né? O senhor gosta de tacacá? Eu gosto muito, muito de tacacá. Já serviu o tacacá para alguém? Já servi para algumas pessoas, já fui servido também. Vamos aproveitar que aqui, nessas cujas, tem personalidades da política amazonense. O senhor pode apontar, porque nós já embaralhamos aqui elas. Então vamos lá, vamos nessa aqui. Vamos ver para quem o senhor vai servir o tacacá. Ou não, né? Aqui é, vamos virar aqui para a câmera, quatro, câmera quatro. Lula, pré-candidato, Lula. Eu sirvo tacacá, tacacá bacana com tucupi novinho, uma goma, pouca goma, porque muita goma não é legal, camarão grandão e o nosso jambu. Sirvo com certeza. O presidente Lula só fez o bem pela cidade de Manaus. As pessoas, às vezes, têm preconceito com o presidente Lula. Mas você olha, todas as grandes obras da cidade de Manaus são de governo do presidente Lula, de governo do PT. Arena, governo do PT. Ponte, governo do PT. Viver melhor, governo do PT. Prouni, governo do PT. Proama, governo do PT. Prorrogação da Zona Franca, governo do PT. Manutenção da Zona Franca, agora na reforma tributária, governo do PT. Como não tirar, como não servir um tacacá para um homem desse que só fez o bem e vai fazer muito mais quando eu for prefeito? Tem mais coisas aqui para servir. Vamos ver. Vamos nessa aqui. Vamos nessa. Deixa eu tirar aqui e mostrar aqui para a câmera. Opa, está solto aqui. Aqui, deixa eu mostrar aqui para a câmera. O Wilson Lima, governador do estado do Amazonas. Olha lá, eu sou oposição ao governador Wilson Lima. O governador hoje representa o bolsonarismo na cidade de Manaus. Eu sou radicalmente contra o bolsonarismo, não pela figura do Bolsonaro, nunca tive uma ou duas vezes com ele, mas pelo que ele representou para a cidade de Manaus. Eu listei aqui uma série de ações do presidente Lula na cidade de Manaus. Eu não consigo listar uma obra sequer do presidente Bolsonaro. Nenhuma obra, zero. Zero obra do presidente Bolsonaro em Manaus, zero programa social do presidente Bolsonaro em Manaus. No período da pandemia, precisava de oxigênio, não mandou oxigênio. Precisava de vacina, não mandou vacina. Atacou a Zona Franca durante quatro anos do governo. E, infelizmente, o governador se alinha a esse que é um inimigo do estado do Amazonas e da cidade de Manaus. Portanto, eu até gosto dele, converso com ele, tenho muito respeito institucional por ele, porque é o governador, mas, politicamente, não tomaria esse tacacá nesse momento. Tem oportunidade de mais outro. Pode apontar. Aí, mais o próximo senhor. Deixa eu ver aqui. Ah, deixa eu mostrar aqui. Deixa eu deitar aqui direitinho. Deixa eu mostrar aqui para a câmera. Quatro. Caio André. Opa, aqui, desculpa. Caio é meu amigo pessoal. Já caminhamos juntos em várias eleições. Acho que faz uma gestão de diálogo com os vereadores. Eu não acho bom esse atrito entre ele e o prefeito. Não tenho elementos para julgar quem é o culpado. Mas, pelo carinho pessoal que tenho com ele, nós crescemos juntos no mesmo bairro, no mesmo conjunto. Eu tomaria um tacacá com o Caio, sim. Politicamente, nós estamos em campos opostos. Mas eu também tomo um tacacá com gente que pensa diferente de mim na política. Eu acho que isso é a beleza da democracia. Qual o tempo aí, diretora? Mais outro? Mais outro. Vamos lá. Escolha uma luz. Aí, pertinho. Aqui, vestido aqui. Opa. Aqui é o Roberto Cidade, né? Eu vou mostrar aqui para a câmera. Isso. Roberto Cidade. Eu tenho uma relação pessoal com o Roberto Cidade, mas acho que a Assembleia custa muito ao povo do Amazonas. A Assembleia é um poder muito caro e não dá respostas efetivas à cidade. É um poder hoje absolutamente submetido aos interesses do governador, sem nenhuma independência para ajustar rumos do governo do Estado do Amazonas. Então, eu acho que o Roberto Cidade, a despeito também de eu ter uma relação pessoal com ele, politicamente eu tenho uma grande distância. E como esse tacacá é um tacacá político, eu não tomaria tacacá com ele, porque não concordo com a submissão a que ele submete a Assembleia aos interesses do governo do Estado. Tem mais oportunidades. Mais tacacais para servir. Vamos ver se vai servir esse aqui. Vamos lá. Aí, aqui, o prefeito Davi Almeida. Deixa eu posicionar aqui, já estou com quase todas as cunhas, a maioria não... Aqui na mão. Vamos lá. Davi Almeida. Da mesma forma, o prefeito Davi Almeida é um prefeito muito ajudado pelo presidente Lula, mas se envergonha de defender o prefeito Lula. E eu não posso admitir esse tipo de atitude. Tanto ele como o governador tiram o nome do presidente Lula de todos os programas que são executados nessa cidade com recursos do governo federal. O governador Wilson Lima lançou aqui o pé de meia e não falou o nome do presidente Lula. O secretário de Estado, Fausto Júnior, fez um vídeo e editou a fala do ministro Jader quando o ministro falou o nome do presidente Lula. Então, não dá. O presidente Lula é um amigo da cidade de Manaus. Tudo que está sendo feito aqui, pé de meia, é governo federal. As habitações populares é governo federal. Tudo, as casas que a prefeitura está fazendo é governo federal. E esses dois líderes políticos da nossa cidade não podem seguir fazendo de conta que é dinheiro deles e que não tem participação do presidente Lula nessas ações que têm melhorado a vida da nossa cidade. Então, politicamente, eu acho que não é momento de tomar tacacá com o Davi Almeida. Perfeito, pré-candidato Marcelo Ramos. Agora o senhor tem um minuto para as suas considerações finais, para falar diretamente com o nosso telespectador. Aqui na 3, é isso ou na 4? Confirma para mim. Aqui na 2, bem aqui, bem aqui, pré-candidato. Essa aqui na 2. O senhor pode falar diretamente para essa câmera. Atenção, valendo. Eu quero falar a cada cidadão manauara que está na sua casa agora, no trânsito, acompanhando ou ouvindo o nosso programa. Você já me conhece, conhece a minha história. Eu cometi acertos e erros na minha caminhada, mas sempre dediquei o melhor de mim à cidade de Manaus. Como deputado federal, ajudei o prefeito, independente de quem fosse o prefeito. E o meu nome está marcado na história dessa cidade. Por exemplo, com o projeto Prato Cheio, que foi feito com recursos de emendas minhas, com a reforma de todos os CRAs executada com recursos de emenda minha, com as reformas de UBS executadas com recursos de emenda minha. Então, eu sempre dediquei o melhor de mim a essa cidade. Nesse momento, eu saio da minha zona de conforto, na minha atividade profissional, na minha tranquilidade familiar, para oferecer o meu nome a essa cidade, com o desejo de melhorar o que é fundamental na vida das pessoas, que é diminuir o déficit habitacional, melhorar a mobilidade urbana, melhorar a saúde, a educação, que são coisas que efetivamente mudam a sua vida. Você vai ter a oportunidade de, na caminhada, acompanhar. Acabou o tempo. Obrigada, pré-candidato. Boa sorte aí na caminhada. Obrigado, boa sorte. Um grande abraço, Tiozão. Um abraço. Tudo de bom. Um abraço. Pode soltar a vinheta.